Que saudade de um terreiro, de um candeiro, de uma noite de farró Das meninas dançadeiras, lá da ribeira, do vale do Piancó Das meninas dançadeiras, lá da ribeira, do vale do Piancó Que saudade de um terreiro, de um candeiro, de uma noite de farró Das meninas dançadeiras, lá da ribeira, do vale do Piancó Das meninas dançadeiras, lá da ribeira, do vale do Piancó Saudade e maltrato desse jeito, tá machucando meu peito Fere do meu coração, estou voltando pros braços da minha amada E esta saudade danada, vou matar nesse fogão Ovinho da paraíba Que saudade de um terreiro, de um candeiro, de uma noite de farró Das meninas dançadeiras, lá da ribeira, do vale do Piancó Das meninas dançadeiras, lá da ribeira, do vale do Piancó Que saudade de um terreiro, de um candeiro, de uma noite de farró Das meninas dançadeiras, lá da ribeira, do vale do Piancó Das meninas dançadeiras, lá da ribeira, do vale do Piancó Saudade e maltrato desse jeito, tá machucando meu peito Fere do meu coração, estou voltando pros braços da minha amada E esta saudade danada, vou matar nesse fogão